Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanha as declarações de Salomão e a sua esposa, uns para os outros. Escuta só. Nós te faremos umas tranças de ouro, marchateadas de pontinhos de prata. Enquanto o rei se assentava à sua mesa, dava o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim como um saquetel de mirra, que repousa entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de rena nas vinhas de Engedi. Eis que és formosa, ó amada minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como pombas, eis que és formoso, ó amado meu. Como amável és também, o nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, e os caibros de cipreste. Então, era uma declaração que um fazia com o outro, muito bacana. Você pode ver, eles viam algumas coisas ao seu redor, e eles faziam ali uma espécie de verso, um para o outro. Uma declaração em versos. Eles viam alguma planta, e daquela planta eles faziam um verso. Eles conseguiam fazer versos, até mesmo da estrutura da casa. Eles falam dos caibros, eles falam das colunas da casa. Então, eles se amavam tanto uns ao outro, que eles conseguiam, de qualquer situação, ou de qualquer coisa que eles viam, eles conseguiam fazer aquele verso de amor, aquele verso de carinho. Então, eles transformavam as suas visões, naquele momento, em amor. Então, ele declarava para ela, e ela declarava para ele. Era um diálogo entre os dois, que era muito bacana. O casal, quando eles estavam junto ali, naquele momento em que o rei Salomão tinha de folga. Naquele momento em que o rei não tinha que julgar o povo de Israel. Então, ele estava com sua esposa, ouvindo-a, o que ela tinha a dizer para ele. As palavras mais bonitas, mais maravilhosas, que um homem pode ouvir de uma mulher. Não importa o teor, não importa o quão elevadas sejam as palavras. O que importa é a intenção das palavras. Hoje, nós lemos esses versos, essa palavra, esse cântico de Salomão, nós vemos que é muito simples o vocabulário dos dois. Eles falam de uma simplicidez tremenda. E aí, a gente fala, mas como eles poderiam falar tais palavras uns com os outros? Mas, naquele dia, era o ápice do amor dos dois. Então, às vezes, a gente fica procurando palavras mirabolantes para falar com alguém. E, de repente, uma palavra simples é que faz toda a diferença. Então, meu querido e minha amiga, se você quer fazer uma declaração ao seu esposo ou à sua esposa, não precisa fazer aquela declaração mirabolante de filmes, de novela, fala com seu esposo e sua esposa de uma maneira simples, mas uma maneira tocante, de uma maneira que chama a atenção desta pessoa. Não precisa você chamar a atenção dos que estão ao redor, que estão ouvindo o que você está falando, mas chame a atenção da pessoa que está junto com você, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.